...alheios ao terrível perigo que os espreita num morro próximo. Que barulho é este, Zandor? Eu não sei bem. É o ruído que eu jamais ouvi. Deve ser o meu estômago com fome, pai. Ei! Zandor, o que é isso? É alguma espécie de planta monstruosa. Enculades! É alguma coisa estranha nessas plantas? Cara, torno! Abaixe-se! Zandor, venha! Vocês, por favor! Fiquem longe! Zandor, o que está fazendo? Precisamos encontrar o núcleo da planta. É a única maneira de detê-la. Dordor, pegue Zock e destrua sementes antes que comecem a brotar. E o que está fazendo? Ali! A tira-la, a tira-la, destrua o núcleo. A planta está morta. E meu estômago, ele está reclamando muita comida. Mas papai, e se existirem outras plantas iguais a essa? Esperaremos então que nos desafiem, Dorno. Desta vez papai está errado, Klupe. Se existe outra planta, cresceria tanto que tomaria conta do planeta todo. Zandor, estou preocupada. Não encontrei Dorno e Klupe em lugar nenhum. Acredita que eles foram tentar achar... Dorno agora se meteu em apuros. Mostra o caminho, Klupe. Ego, Tundro, rápido. Fique firme, Dorno. Vamos libertá-lo. Por que você me desobedeceu, Dorno? Eu mandei ficar aqui conosco. Eu sei, papai, mas... E se não tivéssemos chegado a tempo? Papai, eu sou muito agradecido por isso. Mas por favor, me ouça. É que encontramos uma coisa. Venha ver. Ali, veja só. Que brilho é aquele? Eu não sei não, mamãe. Mas é dali que a planta vem. Vamos, nós descobriremos. Os galhos estão nos impedidos de propósito. Devem estar protegendo aquele brilho, seja ele o que for. Precisamos descobrir que brilho é aquele. Vamos, Socky. Socky, não vá muito longe. Precisamos avisar, Zandor. São uma espécie de pedras de energia. Devem ter causado a mutação da planta. Então, precisamos encontrar uma maneira de enterrar as pedras. Como? Com todos esses galhos guardando? É simples. Vamos extrair os galhos. Tara, mantenha a planta ocupada. Então, vamos novamente, Socky. Cuidado, Socky. Se enfraquecermos aquela encosta, irá desmoronar e fechar a fenda. Continuem, meus amigos. Está dando certo. Cuidado, Socky. Muito perto, não. Socky, não! Tara! Lembrando-se do grande afeto de Igor por Tara, Zandor pede ao gorila que a salve. Igor! Depressa! Tara está em grande perigo! Dá uma chance. Grande perigo! Conseguiram! Olha! A planta está morrendo. As pedras devem ter alimentado a planta com energia. E quando foi enterrada, a planta não conseguiu sobreviver. Zandor! As últimas sementes caíram bem aqui. Dê só uma olhada. É uma nova qualidade de feto. Aqueles galhos eram assim antes daquelas pedras produzirem a sua mutação. As coisas mais delicadas do mundo. E assim acaba mais um dia no planeta Quasar, onde até as plantas mais inofensivas podem guardar perigo. A ameaça púrpura. Está amanhecendo no planeta de Quasar, lar dos herculoides. Zandor, Tara e Dordo preparam-se para comer. Alheios ao terrível perigo que os espreita no morro próximo. Que barulho é este, Zandor? Eu não sei bem. É o ruído que eu jamais ouvi. Deve ser o meu estômago com fome, pai. Ei! Zandor, o que é isso? É alguma espécie de planta monstruosa. Irkula, aciz! Alguma coisa estranha nessas plantas? Tara, Dordo, abaixe-se! Dordo, veia! Vocês, por favor, fiquem longe! Zandor, o que está fazendo? Precisamos encontrar o núcleo da planta. É a única maneira de detê-la. Dordo, pegue Zock e destrua sementes antes que comecem a brotar. A planta está morta. A planta está morta. De meu estômago. Ele está reclamando muita comida. Mas papai, e se existirem outras plantas iguais a essa? Esperaremos então que nos desafiem, Dorno. Desta vez papai está errado, Gloop. Se existe outra planta, cresceria tanto que tomaria conta do planeta todo. Zandor, estou preocupada. Não encontrei Dorno e Gloop em lugar nenhum. Acredita que eles foram tentar achar... Dorno agora se meteu em apuros. Mostra o caminho, Gloop. Igor, Tundro, rápido. Fique firme, Dorno. Vamos libertá-los. Por que você me desobedeceu, Dorno? Eu mandei ficar aqui conosco. Eu sei, papai, mas... E se não tivéssemos chegado a tempo? Papai, eu sou muito agradecido por isso. Mas por favor, me ouça. É que encontramos uma coisa. Venha ver. Ali! Veja só! Que brilho é aquele? Eu não sei não, mamãe. Mas é dali que a planta vem. Vamos, nós descobriremos. Os galhos estão nos impedidos de propósito. Devem estar protegendo aquele brilho, seja ele o que for. Dondro, Diego, esperem. Precisamos descobrir que brilho era aquele. Vamos, Hockey. Zock, não vá muito longe. Precisamos avisar, Zandor. São uma espécie de pedras de energia. Devem ter causado a mutação da planta. Então, precisamos encontrar uma maneira de enterrar as pedras. Como? Com todos esses galhos guardando? É simples. Vamos extrair os galhos. Tara, mantenha a planta ocupada. Então, vamos novamente, Zock. Cuidado, Zock. Se enfraquecermos aquela encosta, irá desmoronar e fechar a fenda. Continuem, meus amigos. Está dando certo. Cuidado, Zock. Muito perto, não. Zock, não! 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 Zock, não! Zock, não! Lembrando-se do grande afeto de Igor por Tara, Zandor pede ao gorila que a salve. Igor, depressa! Tara está em grande perigo. Dá uma chance. Zock, não! Zock, não! Zock, não! A planta está morrendo. As pedras devem ter alimentado a planta com energia. E quando foi enterrada, a planta não conseguiu sobreviver. Zandor! As últimas sementes caíram bem aqui. Dê só uma olhada. É uma nova qualidade de feto. Aqueles galhos eram assim antes daquelas pedras produzirem a sua mutação. As coisas mais delicadas do mundo. E assim acaba mais um dia no planeta Quasar, onde até as plantas mais inofensivas podem guardar perigo. A criatura é a energia. É noite em Quasar, o mundo selvagem que os herculoides chamam de lar. Muitos perigos espreitam a superfície, alguns conhecidos, outros desconhecidos. Mas breve eles enfrentarão um perigo ainda maior numa longa noite do espaço. Muitos perigosos. Luke, tire-nos daqui! Foi um tremor de terra, Popeye? Sim, Donald, mas antes havia uma luz brilhante e ela me deixou intrigado. Onde está Igor, Tudor? Onde está Igor, Tudor? Com certeza parou para cheirar flores de novo. O que tem de grande, tem de dócil. Você também é dócil, Tudor. Ego! 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 Aqui é muito triste. Faz tanto tempo que eles se foram. Será que aconteceu alguma coisa? Era uma das pedras de energia de Isandro. Vamos! A criatura energia retirou de Ego sua forma e sua força. Será que atacou os outros herculoides? Será que Tudor, Duglip e Zoc vão cair em suas garras? Se Ego estivesse aqui, teria retirado do caminho essa enorme pedra. Onde será que está ele? Ego! Ego! Tego! Zandor, o que é isso? Não sei, Tara. Alguma coisa está errada. Isso é errado. Cuidado, Tondro. Muito bem, Tondro, agora dispare. Não, Zandor. Alimenta-se de energia. Quanto mais você ataca, mais forte ele fica. Tondro, espere, pare. Bom trabalho, vocês dois. Mas isso não o deteve. O que faremos agora? Vamos voltar. Precisaremos de ajuda de Zoki para deter esse monstro e salvar Ego. Ego está em apuros. Precisamos ajudá-lo. Ego está em apuros. Precisamos ajudá-lo. Ego está em apuros. Opa, está ficando cada vez maior. Ego, socorro! 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 Depressa, Ego! Depressa, Ego! Depressa, Ego! Você não salvou, Ego! E ele está saindo outra vez. Dordo! Zandor! Como vamos detê-lo, hein, papai? Só há uma chance. Afaste-se. Zandor, não! Vamos! Acerte-me, se puder. Bem, a criatura energia deve ficar presa por algum tempo. O que aconteceu, Zandor? A criatura absorvia a energia e as características daquilo que se alimentava. Então eu a fiz alimentar-se daquela planta. É uma planta milenar. Ela fica em estado de estagnação durante mil anos antes de brotar. Quer dizer então que a criatura energia... Não irá nos incomodar durante muito, muito tempo. Você arriscou a sua vida por nós, Ego. Obrigado. A criatura poderia retirar sua energia, mas nunca tiraria o seu amor. E assim terminou a ameaça da criatura energia. Mas virão outras ameaças, outros perigos para Zandor e sua família. Mas eles enfrentarão juntos e sem temor. Pois eles são... Caçadores espaciais. Quanto falta ainda para aterrissar-nos? Seis minutos, caçador. Se é verdade tudo que eu fiz sobre o Quasar, encontraremos animais para preencher nossa cota. No calor de uma tarde no planeta Quasar, os Herculoides saem à procura de combustível. Essas pedras terão bom combustível para cozinhar. Para, dorma. Ajude-me a recolher. Não, Ego, não. Você tem que pegar estas pedras com cuidado. Assim, está vendo? Agora devagar, Ego. Devagar. Isso, muito bem. Ego! Tudo bem com você? Ora, não fique zangado, Ego. Não fizeram por mal. Não estamos nem a cinco minutos deste planeta maldito, mas achamos três ótimos, perfeitos espacios. Acho que já temos pedra suficiente, Zandor. Zandor! Alguém nos observa. Quem é, Pai? O cheiro é estranho. De um outro mundo. Zandor, onde é que... Tundro, Ego, Zoc, nos liberta. De pressa. Os animais estão tentando libertar os humanoides. Ative o psicomodulador. Agora! Zoc, Tundro, que foi que houve? Ego, você está bem? Espécimes perfeitos, espécimes perfeitos. Quem é você? O que fez a esses animais? Eu faço animais para um circo intergaláctico. E estes três são justamente o que eu procurava. Não! Estes animais são nossos amigos. Aqui é o lar deles. É uma pena, moça. Vamos voltar agora. Deve haver um meio de sair daqui. Glupe! 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 Graças a Deus, não pegaram vocês dois. Tirem a gente daqui. Rápido! O caçador levou tudo, só que Igo! Gali. Tignant! � apelado! C shops! Caçador? Caçador? Outra vez? Nossos amigos ficarão. Você é que vai embora. Pois eu não penso assim atrás deles. Não, não posso machucar meus amigos. Não vou lutar com meus próprios companheiros. Em Quasar existem espécies melhores. Mas leve esses três se quiserem. Pai, não pode deixar o caçador levá-los. Eu sei, Gordon. Mas a força não deterá esses homens. Temos que derrotá-los pela astúcia. Zandor, os animais podem estar controlados por uma máquina. Eu ouvi um ruído estranho quando foram subjugados pelo caçador. Então acharemos a máquina e a destruiremos. Tenha um plano, mas precisamos trabalhar juntos. Zandor pode estar mentindo, mas quanto mais animais levarmos, mais dinheiro ganhamos. O que você quer? Essa selva é perigosa, caçador. Precisará de assistência. Eu sei o que estou fazendo, Zandor. Não preciso de ajuda. Então lhe desejo boa sorte. É, vai precisar. Cuidado! O que está fazendo? Fique abaixado. Quase a renda selvagem, caçador. Deve ter mais cuidado. Acho que é uma perda de tempo. Não vi mais nenhum animal. Eu acho que Zandor... Eu avisei, caçador. Deve ter muito cuidado. O que? Agora, caçador. Talvez você acredite em mim. Quase uma hora. Acho que aquele guarda não vai sair dali. A não ser que eu o obrigue. Não se preocupe, Igor. Nós vamos levar você. Qual será o dispositivo que está controlando os animais? Renda-se guarda e não lhe faremos nenhum mal. Liberte os animais, caçador. E saia de Quasar. Ou destruiremos sua máquina de controle da mente, destruindo a sua nave. E não vai querer ficar aqui, vai? Vem, Jupi. Pegue as criaturas. E vocês aí ataquem. Ataquem! Ataquem! Há! 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 E a, aquele é o ciclo modulador? Há! 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 O que é isso, Glofe? Eu não. Saia daí! Há! 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 Não podemos resistir muito tempo. Breve será uma escolha entre nossos amigos ou nós. Anda, saia daí. É, já funcionou antes. Meus amigos estão livres do seu poder, caçador. Herculoides! Vamos fugir daqui. É bom ter vocês de volta, meus amigos. Me diz uma coisa, pai. O caçador ainda vai voltar? Eu duvido, filho. Quasar não foi um planeta do agrado dele. Agora vamos para casa. A vida dos Herculoides está resumida... Cavaleiros de Serpentes Cavaleiros da Serpente Uma visão incrível mesmo para os Herculoides Vivendo há milhares de anos do futuro No primitivo planeta de Quasar De onde vêm estes cavaleiros? E o que estão fazendo no Pacífico Vale dos Herculoides? Não está com medo. Está, Clip? Então, vamos mergulhar. Você primeiro. Clip, o que foi que aconteceu? Clip, o que aconteceu? É melhor avisarmos a Zando. Tondro, pode mandar mais. Ótimo, Tondro. Agora, Igor. Bom trabalho, Igor. Agora, Zocke. Muito bem, Zocke. Está bem, Zocke. Chega, já chega. Ótimo. Breve nossa parte estará terminada. Pai, pai. Você não vai acreditar no divino lago? Dois homens estranhos Montados em enormes Serpentes. Os Cavaleiros da Serpente. Você conhece? Sim. Eles vivem bem distantes de Quasar. Mas para virem aqui Teriam que atravessar o Grande Mar Fervente. E isso não é possível. Pegue, Zocke. Vá avisar, Tara. E não sai de casa por motivo nenhum. Está me ouvindo? Serto, pai. Vá, Zocke. Agora, meus amigos, precisamos acabar com esses Cavaleiros. Vamos? Mamãe! 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 Onde é que ela foi? Oh, meu Deus! Mando! 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 Tara está chamando. Não sei não, Igor. Mas precisamos encontrá-la. Mando! Por aqui. Venham. Ela esteve aqui, Igor. Vejam os rastros da serpente. Vão em direção à Grande Montanha. Pai! Pai! A mamãe sumiu. Nós sabemos, Norton. Os Cavaleiros da Serpente a pegaram. Zocke. Siga-me. Venha. Saudações, Tarra. Saudações. Eu sou Réus. Rei dos Cavaleiros da Serpente. Cavaleiros da Serpente? Mas eles estão do outro lado de Quasar. Como atravessar o Grande Mar Fervente? O Grande Mar Fervente não é mais obstáculo. Viemos por uma passagem no centro do planeta. E agora governaremos todo o planeta Quasar. Nunca! Xandor vai impedir. É aí que você se engana, minha cara. Xandor não pode me deter. Nenhum sinal deles, pai. Nós também não vimos. Bom trabalho, Tundro. Agora, Igor, retire a pedra. Dornal, fique aqui com o Gloopy, Glipp. Enquanto isso, vigie os outros cavaleiros. Tenha cuidado, hein, pai? Não é a serpente, Igor. É uma pele vazia. Essas serpentes gigantes mudam todo ano a pele velha por outra nova. Igor, chame Dornal. Rápido! Essa pele vazia de serpentes pode enganar qualquer um. O resto cabe a você, Dornal. Estou bem, pai. Quando o Tário estiver salvo, então... nós atacaremos. Certo, pai. Vemos, Zoc. Boa sorte, filho. Cuidado, Zoc. Estão querendo nossa prisioneira. Detenham-nos. Não podemos esperar. Mamãe. Tundro, Igor, agora. Bom trabalho, Igor. Agora, Zoc. Derrotamos todos. Eles fugiram. E você está salvo. Isso é o mais importante. Mas a passagem subterrânea deve ser fechada, para que nunca mais possam voltar. Sim. E precisamos agir rápido. Igor, estamos prontos. Recuem todos. Prontos, Zoc? Tundro! Tundro! E assim, a passagem por baixo do mar fervente está fechada para sempre. Oreus e seus cavaleiros não podem mais voltar. O Bucaneiro. Quasar. O distante e primitivo planeta dos Herculoides, onde o perigo pode atacar a qualquer momento, e vir de qualquer parte, mesmo de outros mundos. Cinco anos esperei por este lindo dia. Cinco anos, e não deixarei Quasar sem levar o meu tesouro. Preparem a viatura. Amém. Amém. Estou obtendo uma leitura muito clara Esquerda 10 graus, cerca de 15 mil metros Situou o tesouro do centro do deserto O que é aquilo? O que é isto? Eu sou o Zander Quem é você? O que é que você quer aqui? Sou conhecido como o Vulcaneiro Zander E viemos buscar um tesouro que está enterrado aqui Que tipo de tesouro procuro aqui, Vulcaneiro? Um tesouro enterrado deixado por piratas espaciais há 100 anos Está enganado Não há nenhum tesouro enterrado em Quasar Ah, mas é você quem está enganado, meu selvagem amigo Eu tenho aqui um mapa que mostra o local exato do tesouro A não ser que já o tenha reclamado para você Eu não preciso de tesouro Então saia da frente Nós temos um trabalho a fazer Quem são eles, hein, pai? Piratas espaciais, Dorno E nada se terá quando se trata de riqueza e poder Voltarei antes de anoitecer, Tara Desejo conhecer melhor esses homens Zoki, fique com Tara e Dorno Ah, pai, eu também quero ir Fique com sua mãe, Dorno Dondro, Igor, venham É aqui, agora vamos trabalhar Pare, pare, pare Você está sentindo? Parece um derremoto E é o que é exatamente, meu amigo Está perfurando perto de uma fenda E a uma curta distância daqui, abaixo do solo Moro o povo de areia Vai pagar por sua interferência, Xandor Procure seu tesouro em outra parte Eu sou um homem pacífico Não desejo brigar com você Nada me impedirá de conseguir este tesouro, Xandor Nem mesmo você Ouvi falar dos Herculoides E vamos ter que eliminá-los Para chegar ao tesouro Pode deixar, capitão Não será problema Não os subestime, meu caro Lor Não será fácil lidar com eles Mas eu creio que tem uma maneira O que tem em mente é o seguinte Não ter 13 anos é muito maçante Xandor é quem se diverte Ataque os animais primeiro Só queremos um garoto Dorno! Dorno! Nossa cidade não ficou danificada, Xandor Mas se a perfuração continuasse Destruiria tudo Não se preocupe, Kai Não vamos deixar que isso aconteça novamente Xandor! Xandor! Os piratas espaciais levaram Dorno Dorno! Igor! Siga-nos! Não se preocupe, garoto Breve seu pai estará aqui para salvá-lo E quando ele chegar Nós temos uma pequena surpresa para ele Você nunca pegará, Xandor Nem em um milhão de anos luz, ouviu? Ali, Xandor! Foi bem baixo, Sock Vou ter que entrar na nave Herculoides! Deixem que se aproximem Depois coloquem eles no campo de força Dorno! Igor! Voltem! Peguei! Voltem, Sock Agora! Intruso Acho que seu pai está aqui, garoto Bem na hora Vamos pegá-lo Tranquilo, garoto Com o pai Depois nós voltaremos ao local Onde está enterrado o tesouro E tiraremos do chão Vamos, andem! Alguma coisa deu errado, Sock Vamos descer para libertar Igor e Tundro Dorma! Pai! Você está bem? Sim Acho que sou Onde estamos? Estamos presos numa cela Tem dois guardas O Bucaneiro e Lor foram buscar o tesouro Há quanto tempo? Acabaram de sair Então não há tempo a perder Herculoides! Igor, Tundro, precisamos ajudar Xandor Não estou gostando O Bucaneiro não devia ter deixado a gente sozinho aqui com aquelas duas criaturas Por que está tão preocupado? Xandor não pode sair daquela cela de maneira nenhuma Bem na hora Para! Você, Igor e Tundro fiquem aqui vigiando esses dois Sock e eu iremos atrás do Bucaneiro Eu também quero ir, pai Vem, então Muito bem, Sock Agora! Não posso acreditar Sua caçada de tesouro em Quasar terminou, Bucaneiro Você e sua tripulação tem duas horas para deixar Quasar E para sempre E assim o Bucaneiro e sua tripulação de piratas espaciais deixaram Quasar sem o tesouro enterrado e com muita dignidade Mas o mundo subterrâneo do povo de Areia está salvo mais uma vez graças aos Herculoides O intelecto O intelecto Amanhece em Quasar enquanto o torno procura alguma diversão Mas sua procura vai ser perturbada por uma descoberta terrível A gente podia jogar bola, isto é, se tivesse bola Toma, Grupo, pega Eu não sei o que é, Clip Anos de cativeiro neste cilindro deixam o corpo muito fraco Quem é você? O pingente Coloque no meu pescoço, por favor, meu jovem amigo Livre, após milhares de anos de cativeiro Eu e meus irmãos mais uma vez governaremos Quasar Não, espere, você não pode Não há nada que eu e meus irmãos não possamos fazer, Tolly Agora vou libertar os meus irmãos Enquanto isso, os outros Herculoides dirigem-se para o rio, para o banho matinal Esperem, o estranho se aproxima Quem é você, estranho? Não sou estranho aqui, primitivo Há milhares de anos eu governei este planeta com meus irmãos Agora eu estou livre Governaremos de novo Mas primeiro vou me livrar de vocês, bestas primitivas Não, sem luta Nem uma força do universo se compara a força da minha mente Para Pronto, viram primitivas? Vocês não podem comigo Para Pode subjugar minha família? Meus amigos animais? E até mesmo a mim? Mas não terá o gosto de me ver com medo de você Admiro sua coragem primitiva Desperdiçada é pena Agora nada pode me impedir de libertar meus irmãos Vamos, vamos, vamos Cliff, vocês estão livres? Vocês estão me tirando daqui? Estou inconsciente E tudo por minha culpa Eu libertei aquele homem entregando a ele o pingente Ele falou qualquer coisa de irmãos Precisamos impedi-lo As cavernas de cristal onde meus irmãos foram guardados Ficavam por aqui, em algum lugar Tara Você está bem? Sim, Zandra Eu acho que estou Diego, ajude Zoc a libertar Tundro Precisamos seguir a trilha do estrangeiro malvado Antes que esfrie Ah, lá está ele Nada além de morros áridos Mas as cavernas de cristal já foram aqui Eu tenho certeza Eu vou procurar até que... O que? Garotinho Agora eu vou destruir o garotinho para sempre Mãe, mãe Vocês, vocês estão bem? Estamos, Zandra Agora conte-nos o que aconteceu As cavernas de cristal Vou procurar meus irmãos O pingente dá força a ele Sem o que ele ficava fraco Mas o que ele quis dizer com seus irmãos? Porque devem existir outros cilindros por todo o planeta Se ele libertar todos Não há maneira de detê-los Igor Acha o cilindro vazio Traga-o aqui Mas parem Os outros cilindros Ele já nos derrotou uma vez Precisamos esperar Ah, meus irmãos Breve estarão livres Meu pingente Muito bem Usarei os pingentes dos meus irmãos O seu pingente está na cápsula Se você quiser, pegue Você não passa de um louco selvagem Isso é o que nós veremos Mesmo dentro da câmara do sono Meu pingente me libertará Ele está dormindo novamente Igor, Tundro Agora Pronto, Dorno Todos estão dormindo novamente Pai, você me perdoa por ter libertado aquele monstro? A culpa não foi sua, Dorno O que importa agora é que ele nunca mais nos ameaçará E assim a terrível raça dos gigantes mentais permanece aprisionada para sempre E Quasar pertence mais uma vez O monstro glacial O distante e primitivo planeta selva de Quasar A época mil anos no futuro Um iceberg maciço derretendo-se rapidamente ao sol tropical Move-se firmemente em direção à praia do planeta Há dentro desta prisão gelada um perigo perverso Um perigo tão grande Que talvez nem a força combinada dos poderosos herculoides seja capaz de detê-lo Afasta-se, Dorno Enquanto eu distraio seu amigo zangado Não, papai Eu vou lutar ao seu lado Não, Dorno Afasta-se Venha, Dorno Seu amigo não está afim de brincar Sei que está ansioso, Dorno Mas a coragem não se alcança num dia Eu sei, mas... Papai, que barulho é esse? Precisará de muita coragem, Dorno Está preparado? Vamos Um iceberg Como chegou aqui? O margelado fica a oito mil quilômetros Eu não sei, Dorno Mas é esse contorno gigante que me preocupa Papai, veja São pegadas de um gigante E vai em direção a nossa casa Tara pode estar em perigo Venha, Dorno E vai em direção a nossa casa Ora, não seja um velho rabugento, Tundro Eles só estavam brincando Obrigada, Igor Quem é você? O que deseja aqui? Não podemos deter esta coisa Vamos procurar a Zando Zando Zandor Zandor Tara, o que aconteceu? O robô gigante está atrás de nós Ele parece indestrutível, Zando Ei, Zandor, ouça Ele vem vindo Vamos nos esconder até descobrirmos como deter esse robô Venham Venham, a caverna da selva irá nos abrigar Ele vem vindo Silêncio agora Só há um jeito de deter o robô Precisamos entrar no controle para desativá-lo É, mas como, papai? Eu já vi antes esse tipo de robô guerreiro Há nas costas uma pequena abertura para reparos O suficiente para você e Clip passar em Dorno Nós o manteremos ocupado Zandor, tem certeza? É a nossa única chance, Tara O robô nos destruirá Precisará de muita coragem, Dorno Está preparado? Estou, papai Atire, Igor Ele caiu Vamos, Clip Lá está o painel de controle Tondro Tondro, Zoc Suspenda o fogo Dorno e Clip estão lá dentro Agora, a gente só precisa encontrar o centro de controle O problema é, por onde começamos? Anda, não vamos encontrar parados aqui Deve ser aqui, Clip O centro principal de controle Ajude-me a desligar estas chaves, Clip É a única maneira de a gente encontrar a certa Estão lá dentro há muito tempo, Zandor Veja O robô está mais dentro Zandor Ele vai cair no penhasco Herculoides Pronto, Clip, vamos Para o robô, Zoc Rápido Temos que salvar Dorno e Clip Lá estão eles Para, agarre, Clip Eu pegarei Dorno Não se preocupe, Clip Zandor e Tara Vem vindo O robô guerreiro não nos incomodará mais Bom trabalho, Dorno Está se tornando um homem rápido Mais experiências como esta E eu me tornarei um velho rápido Creio que foi aqui que começamos tudo Vamos para casa, Zoc O Pássaro de Fogo O Planeta Quasar Uma terra selvagem, mas linda Repleto de belezas e forças da natureza O Pássaro de Fogo O Pássaro de Fogo A primeira luz cinzenta da aurora E rompe no Planeta Quasar E os Herculoides dormem tranquilos Mas não por muito tempo Pois nas profundezas da terra Uma força terrível está prestes a se expandir Zandor Você está ouvindo um ruído? Vem do outro lado do morro Rápido Zandor, o que é? Espero que não seja o que estou pensando, Tara O vulcão! O vulcão! Pai, você não me contou que quando era garoto Sim, Dordon Quando eu era garoto, vi surgir um vulcão E em poucas horas explodiu Tudo num raio de cem quilômetros foi destruído E esse é muito maior do que o outro Deve haver alguma maneira de detê-lo Sim, mas com a ajuda dos nossos poderosos amigos Herculade Deixe, meus amigos Um vulcão Devemos silenciar a montanha Mirem na borda da cratera O que é isso? Um pássaro de fogo Igual ao legendário Fênix Sim, Dordon E não parece sociável Se esse pássaro não sair daqui Nós não vamos poder selar o vulcão Agora estou preocupado com vocês dois Zoki Deve Tara e Dordon longe daqui Mas pai, nós sabemos nos cuidar Não há tempo, Dordon Vá com Zoki Mas pai Quem é Dordon? Só que temos que afastar o pássaro de fogo Agora As rochas energéticas deixam o pássaro cada vez mais forte Deve haver uma maneira de detê-lo As montanhas Vamos rápido, meus amigos Ali Tundro Tundro Quero aquele gelo Rápido, Tundro O pássaro está voltando Igor, você sabe o que fazer Igor, outro Muito bom, Igor Muito bom mesmo Talvez o vene que seja traído pelo calor do vulcão, pai Sim Mas agora o pássaro foi embora E precisamos vencer o vulcão Antes que ele destrua todos nós Zandor Eu acho que o pássaro está protegendo o vulcão Protegendo? É E eu quero saber por quê Mais alto um pouco, Zoc Ele estava certa Depressa, Zoc Vamos voltar Agora Enquanto Tara está longe do vulcão Zandor Espere Zandor Tem um ovo dentro do vulcão Um ovo? Então o vulcão é o ninho do pássaro de fogo O que você acha mais perigoso? Um vulcão em erupção ou uma mãe zangada? Então precisamos retirar o ovo Igor, venha Igor, pode retirar o ovo da cratera? Igor, o gorila de pedra Cujo sol em do corpo de granito Pode suportar calor e frio extremos Penetra na lava Ótimo Igor, muito bom Coloque o ovo na poça de lava Para mantê-lo aquecido E agora podemos selar o vulcão Pai, aí vem o pássaro de fogo Ele já sabe que o ovo sumiu O vulcão já vai explodir Não podemos parar agora Disparem O ovo Ela deve ver o ovo Mostre-lhe o ovo Aqui, pássaro Vem, sai, tá aqui Agora a nossa chance Seguimos, pai Estamos salvos Vejam Sorte nossa Estava na hora Diga, Zandor O que você teria feito Se Dona estivesse passando Um perigo igual? Não sei Esperemos que isso nunca aconteça E assim os herculoides Enfrentaram outro desafio E aprenderam uma importante Lição de compreensão Nenhum animal O raio O distante planeta de Quasar É um lugar agreste Onde num piscar de olhos A criatura mais pacífica Pode se tornar mortal Vem, Igor Vem, Igor Não me diga Que você tem medo De água Calma, meu amiguinho É o nosso velho amigo Ságio Não se preocupe, Clip Ságio gosta de comer Tudo que se mexe Mas não é o seu caso É um tremor, pai Esse foi pequeno, Dorno Podemos continuar dormindo Onde num piscar de quinta Se a gente não pegar alguma coisa logo, a gente não vai ter o que comer. O que aconteceu com o Sajo, pai? Não sei. Venha, pare se está sozinho. Zandro, o que foi que houve? Alguma coisa mudou, Sajo. Mudou? Como? O corpo dele ficou nitrificado, mãe, como se fosse uma enguia. Vamos precisar de ajuda. Herculais! Herculais! Para o lado, meus amigos, rápido! Lá está ele! Precisamos detê-lo. Zoki, atraia Sajo para esse lado. Ela está emуждada! É isso mesmo! Ela está em seu lugar! Ela está em suas bênçãos! E para o lado, o outro o outro! Ela está em sua casa! 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 Para, você e Dorno cuido de Tundro e Igor, enquanto eu trato de Ságio. João, rápido! Os raios estão ficando mais fracos. Estranho, parece que Ságio está ficando sem energia. Tundro, Igor, vocês estão bem? Acho que agora estão bem, Dorno. O papai precisa de mim, mãe. Eu vou atrás dele. Dorno, tenha cuidado. Pai! Dorno, ouve alguma coisa? Não, os animais estão todos bem. Eu pensei que ia precisar de ajuda com o Ságio. Talvez precise. Venha. Sabe, aquelas pedras elétricas podem ter mudado, Ságio. Deve ter ficado à mostra durante o tremor que sentimos a noite passada. Então, precisamos detê-lo, pai. Quanto mais ele come, mais forte ele fica. É, mas vamos precisar da ajuda de nossos amigos animais. Eu posso chamá-los, pai? Hérculoides! Precisamos afastar Ságio das pedras ativadas. Enquanto ele me segue, vocês enchem o buraco de pedras. Tenha cuidado, Sandor. Ságio! Bom, bom, vivo! Soque! Agora! Tudo resolvido. Agora precisamos ajudar Sandor. Eu sou seu amigo, Ságio. Eu sou seu amigo, Ságio. Mãe, veja. Precisamos salvá-lo. Igor, Tundro, Globo, Glip. Sandor está debaixo das pedras. Precisamos encontrá-lo, rápido. Por onde vamos começar? Ele deve ter perdido de novo sua energia. Tire-me daqui. Eu não posso me mexer. Ele fechou o Sandor. Comecem todos a atirar as pedras. Agora está salvo, Sandor. Tudo bem, Ságio. Não estou zangado com você. Só com o seu apetite. E assim, o amigo que ficou inimigo torna-se novamente um amigo. E os herculoides se preparam para novos desafios do... Os Invisíveis. Olhem só. O radar captou aquele macrelito perdido. Parece que está indo em direção a quase... Nesse caso, é para lá que nós vamos. Onde quer que caia aquela rocha espacial, poderá trazer desgraça. A vida em Quasar nunca é fácil. E agora os herculoides enfrentarão um novo desafio. Um desafio do espaço. Olha só. Você é melhor pescador que eu, Doro. Ei, papai. Meus peixes. Mas o que é isto? Mamãe, viu o que aconteceu com meus peixes? Sim, você viu o que aconteceu com o nosso jantar? Doutor Reigo, e parece que ele está em apuros. Herculades! Herculades! Papai, o que é que o Igor tem? Eu não sei. Doutor! Dê uma ajuda a Igor! É uma espécie de escudo invisível. Mas, Ken, e para quê? Depois procuraremos as respostas, Doutor. Agora precisamos libertar Igor. Só que... Doutor! Ajude-me a destruir o escudo. Agora! O play está funcionando! Igor, você está bem? Oh, Igor, que alegria você estar salvo. Espere! Alguém está nos vigiando? O que é, papai? Essas pegadas foram feitas pelos círculos. Os homens macacos voadores. Mas eles nunca se afastaram do vale desde que fizemos um tratado com eles. Sim, Doutor. É isso que está me intrigando. Você acha que os hilos têm alguma coisa a ver com o que aconteceu com o Igor, papai? Não sei não, Doutor. Não sei não, Doutor. Mas nós precisamos descobrir. Veja, lá está. O vale da grande floresta. A terra dos hilos. Venham! Precisamos falar com o rei. Você tem a minha palavra, Doutor. O meu povo não violou o nosso tratado. Mas eram pegadas e siglos, reizão. Espere! Eu disse ninguém do meu povo, mas talvez meu filho Izo. Izo, onde está ele? Não está mais entre nós. Quando fizemos o tratado, Izo quis continuar a guerra. Tenho um ódio terrível dos humanos. Para evitar brigas, meu filho e seus adeptos foram exilados. E onde estão, Majestade? No vale do lago perdido. Então é para lá que nós vamos. Lá está. O vale do lago perdido. O que é aí, papai? Uma parede invisível. Uma jaula que prendeu o Ico. Vandor, veja! Alguma coisa capturou o Zock. Mais forças invisíveis! Desapareceu. O Zock sumiu. Vamos encontrá-lo, Dornal. Eu prometo a você. O que é que deu neles? Eles falejaram água. O lado perdido é logo ali. O que é que aconteceu? Onde é que eles foram? O que é que aconteceu? O que é que é estranho? Tem que estar por aqui. Barlow, onde está o group clip? Eles desapareceram. Não foram só eles que desapareceram. Eu perdi meu braço. Dornal, que foi o que roubou? Não se preocupe. Está tudo bem. Eu não sei. Eu meti meu braço na água e... É o Tundro. Ego disse que ele entrou no lago e não apareceu mais. Então a resposta do mistério está no lago. Zandor, onde é ali? Tem alguma coisa que brilha? É hora de fazermos uma pesca. Vamos precisar de cipós para descer uma rede. Depois pegamos alguma coisa. Ego, vem ajudar. Agora a rede está invisível. Ego ao meu braço. Ótimo, Igor. Acho que agora encontramos a resposta. Vocês dois permaneçam na naga. Blit e eu pegaremos o Magnelito. O que é aí, papai? É Magnelito Dordo. Space Ghost. Há dois dias estamos perseguindo este pedaço de Magnelito. Mas o que é Magnelito Space Ghost? São fragmentos de uma grande explosão dentro do buraco negro. Seu conteúdo de rádio tornará qualquer coisa invisível. Eu sei. Olhe só o meu braço. Não se preocupe, Dordo. Seu braço voltará quando devolvermos Magnelito para o espaço sideral. Isto quer dizer agora. Zandor, dá licença. Com prazer, Space Ghost. Adeus, Herculóides. Papai, meu braço está voltando ao normal. E também Dupe e Clipe. E Tundro. Papai, olhe ali. Liberte-se, Isaac. Prepare-se, Tundro. Digo, receberão uma lição. Agora vamos levá-los de volta ao rei. Tundro. 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 Exieltso foi que descobriu que as águas do lago perdido tornariam invisível qualquer coisa que tocasse nelas por causa do Magnelito. Ele imaginou que, não sendo visto, poderia arranjar o problema que quisesse para nós. Agradeço por trazê-lo de volta, Sandor. Prometo que eles outros não o incomodarão mais. Ótimo, agora precisamos voltar ao céu. Adeus. E assim os Herculoides voltaram para casa e a vida em Glaser volta ao normal. Retorno dos Antigos Dentro em breve, em Jupe, estaremos em Quasar, nossa pátria, ao lado dos descendentes de nossos queridos ancestrais. Sim, meu comandante, será muito bom. A perdida cidade de Quasar, antes berço de uma raça altamente desenvolvida que pereceu há 500 anos. Paratar é um lugar de estudo para revelar os segredos de uma raça perdida. Mas, para Adorno, é um vasto playground. Ah, essa não! Devagar, Grip! Viu, agora você conseguiu! Calma, Globo, não foi nada, foi sem querer. Não, está sonando. Venha, vamos olhar mais de perto. Comandante, o que aconteceu à nossa cidade e à nossa gente? Nem sinal de vida. Não, senhor. Espere. Ali! Globo, Grip! Procurem Zando! Os estranhos estão fugindo. Não importa. O que nós queremos é o humanoide. Agora saberemos algumas respostas. Alguma coisa aconteceu com Dordo. Vamos, Tara. Herculoide! Globo e Clípedos mostrarão o caminho. Forasteiros, mas por que estão interessados na cidade perdida? E por que eles querem em torno? Espere aqui. Onde está meu filho? Mais uma noite, ex-comandante. Ele está salvo e ficarei com ele até descobrir o destino do meu povo. O seu povo? Nós somos descendentes desta raça, retornando após uma missão de mil anos para encontrar nossa civilização destruída. Não tivemos nada a ver com isso. Você está mentindo! Bebem-no! Agora pegaram o Zandoro? Não, Tundro. Há uma outra maneira. Sei o que extinguiu o povo da cidade perdida. As flores de Chacamim desenvolveram-se tanto que seu pólen tornou-se mortal para os antigos. Nesta época do ano, as flores não brotam em qualquer lugar, a não ser no topo da grande montanha. Agora, selvagem, vamos lutar a maneira dos meus ancestrais, com chicotes elétricos. Eu não quero lutar com você, Hangover. Seu povo foi extinto há mais de 100 anos. Nós não queremos mais conversa. Agora vamos lutar. Doc, leve-me ao topo da grande montanha. Doc, ajude-me. Lá estão elas. Lá foram todas as flores de chacaminho. Espere. Lá em cima, uma última flor. Socorro! Socorro! A flor, não se foge comigo. Pegue a flor. Socorro! Obrigada, Socorro. Volte para a cidade perdida. Precisamos entregar esta flor a Zandra antes que seja tarde demais. Agora veremos quem é o dono deste mundo. O que parece que papai não tem chance. Então, você quer me ouvir agora? Nunca! Acabe com ele! Socorro! Papai, por aqui! Zandor, a flor. Só havia uma flor? Só essa. Então terá que servir. Agora você pagará seu vagem. Vocês temem essa flor. É veneno para vocês. É que chegarão as chuvas. E essa cidade ficará coberta de flores do guai da época. Foi o que destruiu seus ancestrais. E não nós. Agora volte para a sofolônia no espaço esteral. E nos deixe em paz. Quem sabe um dia voltaremos em Jupe. E assim o comandante Rampo e seus homens deixam Quasar para sempre. Derrotados. Não pela força bruta. Mas por uma linda flor. Agora... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto